Como realizar a manutenção de uma motosserra? Grau de dificuldade, um martelo. Para manter a sua eficiência, a motosserra requer alguns cuidados de manutenção. Irá precisar de um bidão de óleo de mistura de dois tempos, um bidão de óleo para corrente, um bidão de gasolina com bico escoador, um bidão de mistura pronto a usar. Basta ter uma chave de fendas, uma chave inglesa, uma chave para velas, uma escova de metal para velas, uma lima redonda com um diâmetro correspondente aos espaços da corrente, uma lima plana e uma guia de afiação, um torno, uma bancada de trabalho e um suporte de troncos. Prepare um pouco de mistura para motor, respeitando a porcentagem do fabricante, ou use a mistura pronta a usar. Encha o depósito de combustível, verifique o nível de óleo da corrente e complete se necessário. Com o modelo convencional, afrouxe as porcas do cárter e ajuste a tensão de corrente apertando ou desapertando o parafuso de ajuste. A corrente não deve ser muito apertada para manter o movimento livre na sua guia. No modelo de ajuste rápido, afrouxe simplesmente a tampa da roda dentada e a regulação de tensão é feita por uma roda. E já está! A sua máquina está pronta a trabalhar. Se esta tiver uma bomba de arranque, pressione o iniciador de arranque uma ou duas vezes. Em seguida, coloque a máquina no chão e engate o travão de corrente, pressionando o protetor para a frente. Segure a máquina com uma mão e a ponta do pé. Coloque na posição de arranque. Prima o interruptor ON e puxe a corda de arranque. Assim que o motor for iniciado, retire o ar o mais rápido possível. Para verificar se a corrente está bem lubrificada, acelere alguns segundos em cima de um cartão. Deverá haver pequenos salpicos de óleo no cartão. Teste o corte num tronco. Por exemplo, uma corrente afiada deixa aparas bem formadas. Se o corte produzir partículas mais finas, é necessário afiar. Não deixe combustível na máquina por um longo período de tempo sem usar, para que a sua mistura não se separe no tanque. Antes de cada uso, agite o seu bidão de mistura e use, de preferência, gasolina 98. Se não estiver preparado, confie a sua máquina a um serviço pós-venda para a fiação da corrente. Para trabalhar confortavelmente, bloqueie o protetor da corrente na vara e engate o travão de corrente. Se observarmos de perto, a corrente da motosserra consiste em elos equipados com furos direcionados alternadamente para a esquerda ou direita. Como ponto de referência, assinal o topo de um amarcador. A afiação deve respeitar um ângulo preciso em relação ao eixo da corrente que vai de 30 a 35 graus de acordo com o perfil do furo. Use uma lima redonda de um diâmetro adaptado ao dos furos. Fixe o protetor da corrente para manter o ângulo correto. A partir da marcação, lime empurrando para a frente. E realize o mesmo número de movimentos para cada furo. Afie todos os furos na mesma direção e depois os da direção contrária. Dirigida pela roda dentada do motor, a corrente circula à alta velocidade do seu protetor, que deve permanecer perfeitamente oleado. A limpeza regular evita que os resíduos de madeira obstruam os canais de lubrificação automática. Desengate o travão de corrente. Desmonte o alojamento da unidade e verifique a condição da roda dentada localizada atrás da roldana da embreagem. Limpe o sulco do protetor da corrente e os orifícios de lubrificação com um superador ou com uma escova. Verifique se o seu protetor não está deformado. Elimine qualquer excesso com a lima plana. Para melhor distribuir o desgaste, é aconselhável revirar o protetor a cada operação de manutenção. Em seguida, volte a montar a corrente e o protetor. Em seguida, volte a colocar a tampa e ajuste a tensão de corrente. Verifique a limpeza das aberturas de ventilação do cárter e do filtro de ar. Alguns filtros são de cartão, outros de espuma sintética. Substitua os primeiros se estiverem entupidos. Lave os segundos com água e sabão e deixe secar antes de voltar a montar. Remova o supressor, desenrosque a vela e verifique a sua condição. Verifique a distância entre os eletrodos e escove. Geralmente 0,5 milímetros, a espessura de uma unha. Não hesite em mudar a vela se os eletrodos estiverem gastos. Ao voltar a montar, enrosque primeiro a vela à mão na sua posição. Vire lentamente para engatar na rosca. Em seguida, dê uma ou duas voltas antes de continuar com a chave de velas. Aperte moderadamente no final do aperto. Lembre-se de colocar sempre o protetor de corrente quando a máquina não estiver a ser usada. Bem conservada e afiada com cuidado, uma motosserra torna possível trabalhar em boas condições. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto